Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Reação, o quinto de estúdio do Pavilhão 9. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Em 2000, o pavilhão tem algumas mudanças de integrantes. Entra Marcelo Munari no lugar de Blindado nas guitarras e Fernandão no lugar de Thunder na bateria. Neste mesmo ano, a banda assina contrato com a gravadora Warner Music e entra para estúdio para a gravação do álbum Reação, que foi lançado em 2001. O álbum conta novamente com a participação de Igor Cavaleira na faixa título e com Marcelo Falcão na faixa Get a Stand Up, uma versão da música de Bob Marley. Foram produzidos três videoclipes para as seguintes faixas. Trilha do Futuro, Sigo com Calma e Get a Stand Up. O álbum teve o saudoso Tom Capone na gravação e direção artística e foi gravado na Toca do Bandido no Rio de Janeiro. O pavilhão teve a seguinte formação para a gravação do álbum Rossi e Doze nos vocais, Marinho no baixo, Ortega nas guitarras, Marcelo Munari teclado e guitarra nas picapes, o DJ Paul e na bateria Fernandão. O álbum possui 13 faixas, tendo a faixa Trilha do Futuro como grande destaque na mídia nacional. Pare e pense bem sério a respeito, mas pense mesmo depois não terá jeito. É real. Quebrando regras, eu falo o que penso. É isso aí galera, esse foi o review do quinto álbum de estúdio do Pavilhão 9. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Fiquem com Deus e até a próxima.